Olá pessoal, hoje o bagulho... Hã? O que? Produção, a gente tá falando comigo? Alô? O primeiro jogador que criou a conta no Free Fire vai vir aqui em casa hoje? O que? A conta mais rara do jogo? Só quem quer ganhar o item mais raro do jogo vai deixar o like no estilo claro, 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 bem. Muita alegria! Muita alegria! Entre jogador número 1, com a conta mais antiga de todo o Free Fire. Chega mais, chega mais. Tu prefere ganhar Playstation ou um quebra-cabeça? Quebra-cabeça? Ah, um Mac Steel. Mac é do Woody. Muito obrigado pela presença. Gabriel, um dos primeiros jogadores do Free Fire e joga desde que o Free Fire iniciou. E a pergunta que não quer calar. Quem te apresentou esse grande vício, né? Que a gente tem que... É a verdade que é um vício. Ah, se tornou vício, bem assim mesmo. Então, na época, quando eu comecei a jogar, pior que é um detalhe bem engraçado. Eu tenho um parceiro meu, um amigo meu, minha amizade com ele até hoje. Ele apresentou o Free Fire. Ele jogava, me apresentou o Free Fire, a gente começou a jogar junto. E aí, depois de um tempo, ele parou de jogar. Até hoje, nem joga mais, nem acessa a conta. E eu fiquei até hoje, né? Não abandonei nunca. A conta dele tá com quem agora? A conta do Free Fire do Jazzy? É. Não olhei o nome dele no ar. Nem podia. Ai. Não podia? Não, tô brincando. Não, a conta dele tá lá, logada, abandonada. 30 dias sem entrar, que fica aquele registradinho do lado, né? Pois então, eu tô muito ansioso em olhar os itens que o Gabriel tem. É a primeira vez que eu entro na conta dele. E eu tô muito ansioso, rapaziada. Que itens raros a conta dele tem? A gente já consegue ver logo de cara que o Gabriel tá na mestre, na ranqueada, com 3.813 pontos. E tá na mestre também no CS ranqueado. Tanto é um cara que é mestre em tudo, né? CS ranqueado e ranqueado normal. Tá sempre buscando evoluir, né? Com certeza. O mestre ainda tem um detalhezinho importante pra almoçar na sua frente, eu acho, né? Mas na CS ranqueada ainda tive o azar da última temporada, não peguei ela. Por detalhe, né? O cara esquece que o jogo atualiza. Hoje vai acontecer uma coisa que tu não espera, eu não te contei ainda. Beleza. Tu já recarregou quantas vezes diamantes no jogo? Muitas vezes. É do jogador burguês que gasta. Já, já recarreguei. Não muitas, não posso dizer exageradamente. Mas toda vez, pelo menos quando tem promoção, acho que todo mundo gosta, né? Aquela que leva o dobro. A gente recarrega ela, com certeza. Ah, entendi. Quantos diamantes ao todo, assim, tu faz ideia ou já perdeu as contas? Não, já não tenho ideia mais. Hoje eu acho que devo ter colocado, vamos botar por cima... Uns 20 mil ou mais? Uns 20 mil dimas, acho que dá pra dizer assim. Uns 50 mil. 50 mil dimas já? É. Ah, de quebrada? Acho que não chegou as cantas não, não. Não vou dizer que não. Então tá, vamos lá. Vamos começar vendo os itens que o Gabriel tem na conta. Vocês amam esse estilo de vídeo, mostrando itens raros. Agora, aqui na moda, a gente já vai ver logo de cara os conjuntos que o Gabriel tem. Tem o Panda Polar, Dino Angelical, uma das primeiras Diamantes Royale do jogo, que serviu de inspiração pra Garena criar uma incubadora, né? Também temos aqui mais dois dinos, o Dino de Natal e o Dino Jeans. O Gabriel tem três dinos na conta, né? O resto das skins são tudo skin feia, cara. Feia, que dá nojo. Isso é aquelas que a gente ganha de graça, né? Garena ajuda. Não, isso aqui é de hack, aqui, ó. O Gabriel usa hack, família. Bane ele, Garena. Jamais. Jamais, tô zoando aqui. Só às vezes depende, né? Uns capos meio estranhos. Vamos ver aqui os itens de cima. Eu quero saber, antes de tudo, qual é o item que tu tem, que tu considera mais raro no jogo. Esse daqui muda de nível, conforme os capacetes. Tem o bolo de aniversário. Eu já perguntei qual é o item mais raro que ele tem e não deixei ele falar, porque eu quero mostrar primeiro as cabeças. Os cabelos. Ó, boné de 10 milhões de likes do Face. Isso mostra que a conta dele é antiga. É um selo de antigo. É um selo de velho. Já vai deixando nos comentários, rapaziada. Quantos anos que vocês acham que o Gabriel tem? Seja legal com ele, família. Não vamos dizer que ele tem 70, hein? Eu sou o mais novo aqui. Ou não? Eu sou bem mais velho, né? Deixar em off, né? Deixar em off. Qual o item que tu tem, Gabriel, que tu acha que é o mais raro de todos? O mais gosta? Ah, o item que eu mais curto no Free Fire hoje, desde a época que eu comecei a jogar, não podia deixar passar em branco. É aquela camiseta. Que camiseta? Aquela que tu viu, pai. Vou dar um pouquinho pra mim. Achei que tu baixava. Então tá. Primeiro, acho que é o primeiro mestre, se eu não tô enganado, é o primeiro mestre do Free Fire. Lançou camiseta, porque acho que na primeira temporada não tinha ainda. Então ela é considerada a camiseta de mestre da segunda temporada. É a primeira camiseta mestre do jogo. Porque o Free Fire, pra quem não sabe, no início não tinha camiseta mestre de recompensa. Vamos começar por baixo que nós vamos achar a camisa. Golalta preta, que é muito rara. Tem duas camisas de biscoito. Essa camisa aqui também é muito antiga. Que, cara, bem difícil eu encontrar uma conta que tem, tá? Eu acho que é a primeira conta que eu entrei que tem essa camisa aqui. Esse 2018 é muito raro. O 2018, pinchado, colorido, é o que eu... Mano, como tu conseguiu essa camisa? Eu praticamente nem lembro. Imagina. Vamos ser natural. Quatro anos atrás, rapaziada. Quatro anos. Conta rara. Eu amo entrar em conta rara. Lembrando que quem mais comentar nesse vídeo, eu vou presentear essa conta pra um de vocês. O Gabriel já me autorizou, né, Gabriel? É isso aí. É mentira. Vamos rasgar aquele papel lá no fundo, peraí. Ele concordou em rasgar o quê? Rasgar aquele papel que eu assinei, não. Cancela tudo. Cancela tudo. I Love Dad, que é o... Eu amo o papai. Papai. Tem aqui a camisa Depois das Horas. Jaqueta rosa. Camisa bem antiga, bem rara. Tem todas as camisas de time, né, que eu dei um codiguinho pra ele, né? Lançou a brava. É, fui querido. É que não fica emocionante. Oito milhões de likes do Face. Camisa da quinta temporada. Ouro, né? Ele não pegou nessa temporada, eu acredito. Ou talvez tenha pego. É isso que a gente vai descobrir agora. Camisas, pra quem não sabe, é o que mais foi criado pela Garena dentro do jogo. A Garena não economizou. Criou muita parte de cima. Muito, muita roupa. Flor rosa branca, considerada extremamente raro. Pra quem não sabe, ela vinha de presente em uma das primeiras diamantes royales do jogo. Insana, rara demais. Ah, essa aqui, ó. Segunda temporada. Na verdade, é considerada a primeira temporada. Porque é a primeira temporada que teve presentes de camisas de mestre. Então, parabéns, Gabriel. A tua conta é rara. Quer conto nela? Tô brincando. Não se pode comprar contas. Eu sou influencer Garena. Eu tenho que dar exemplo. Não compre contas. Não troque contas. Já vi muitas pessoas perder contas. Porque assim... Ah, tu tem a calça angelical azul. Ah, eu tenho o sapato angelical. Vamos trocar de conta. Quando troca, perde tudo. O cara vai lá e faz a mutreta. Essas aqui são as maquiagens. Sapatos. A gente vê que ele tem o sapato angelical. E que item, Gabriel? Que tu queria muito ter e não tem? Quem olhar bem na conta aí já percebeu. A calça angelical não tá nela. Nenhuma, né? Pra não dizer que não tem nenhuma, eu tenho a azul feminina. A masculina é uma história gigante. Já tentei todas as oportunidades que veio pro jogo. Nunca deu certo. Nunca deu. Esquece. Esquece tudo. Porque nunca deu. Tem que esquecer mesmo. Pensei de tentar. É isso aí. O Gabriel não tem nenhuma calça angelical. Tadinho. Mas muita gente também não tem a calça angelical, Gabriel. Isso é normal. E se eu te falar que eu tenho o último código da calça angelical aqui, ó. E eu vou raspar, Gabriel. Uma pontinha eu vou raspar dele. Ó, raspando, rapaziada. O código da calça angelical tá aqui, Gabriel. Será que é hoje que é o dia que tu vai ganhar a calça angelical? Se eu te dar a calça angelical, tu vai ficar feliz? Pô, já tô emocionado só de estar aqui. Ah. A calça angelical já é diferenciada. É, infelizmente eu não sei se esse código ainda tá vencido ou não. Se vocês querem que eu teste ele e presentei pra algum de vocês, pro Gabriel não. Porque ele já gastou muito Dima, né? O Gabriel é rico e muito Dima. A conta dele é considerada uma conta meio termo. Não é gemada até o talo, mas, ó. Tem a bermuda angelical, Gabriel. Olha só. É só falar, hein? Verdade, bermuda. Eu tinha esquecido. Eu não sei porque eu tô usando esse fone. Às vezes eu fico assim meio doidão. Alô, amigos da Rede Globo. Alô, amigos da Rede Globo. Pode cancelar. Tira ele daqui. A conta não é nada rara. Por favor. Alguém remove ele daqui. Tô brincando. Isso aí. Não, a conta é muito antiga. Fundos de sino. Nunca mais voltou. Ó, eu vou te falar uma coisa. Essa combinação aqui que eu montei. Essa chuteira tá na lista top 10 itens mais raros do jogo. Ó, pessoal. Lista dos 11 principais itens mais raros do jogo. Paraquedasais. Tu tem? Aqui a gente mostra os itens rapidamente. Botas de namorado. Chapéu do coelho, que foi uma diamante corralha muito antiga. Mochila do primeiro passe. Top criminals. Que, na verdade, todos são raros. Todos são raros. Chuteira dourada. É ele. É o Gabriel. O sétimo item mais raro do Free Fire. Parabéns. Quem mais comentar aí, ó. Hashtag Dali. Vai ganhar a conta do Gabriel. Porque eu já tô com a senha, o e-mail, o Face. Tô com tudo. Tô cadastrado. Eu nem olhei nada antes. Só apertei aqui. As máscaras. Barba lendária. A máscara antiga. Que muita gente quer. Tem uma skin lendária que muda de cor. A máscara lendária, né? Como eu já disse. Passe do dragão. Essa skin, por muito tempo, eu usei demais o peitoral dela. É uma skin que eu gosto bastante. Duas variações do passe que ele conseguiu através de caixas. Tem aqui esse passe que eu achei muito legal. Rapaziada. Pra quem não sabe. É. Ninguém sabe daqui, provavelmente. O Gabriel, ele tem um irmão. Que joga muito Free Fire. Quem aí de volta? Ó, vamos abrir as caixas do Gabriel já. Nem sei se pode, mas... Gabriel, a única coisa que eu não abri até agora foi os pacotes de roupa lá. Parabéns. É coisa boa, hein? Olha a variação feminina. Que legal. Ah, os pacotes de roupa tu nunca abriu? Alguns que eu tenho repetido não. Outros que eu nem uso e daí eu não abri. Tu tem muitas caixas antigas aqui. É, tem umas caixas velhas. Coisa aí que nem sei o que tem dentro. Não, essas caixas aqui não são tão antigas assim. Mas vamos lá. Abrindo as caixas do Gabriel. É, eu não perguntei se eu posso, né? Mas... Vem um chapéu novo aí, ó. Mais coisa nova. Aqui é mais emocionante que abrir em vídeo contigo. Pintura facial do Peru. Ai, que legal. Ó, pintura facial do cavalo. Quando aparece parabéns, a gente fica tão empolgado, né? E vem umas pinturas do Peru que, tipo... Não quero peru. Espera vir uma coisa rara, né? Peru é só no Natal, cara. Prefere peru ou prefere galinha? Peru. Abri aqui o do Draquinho. Abri essa caixa aqui que ganha fragmentos. É uma caixa que, pelo que eu tô vendo, é uma caixa antiga. Essa caixa aqui do Booyah. Será que vai ganhar alguma coisa legal? Ô, o gelo? O gelo do Booyah. Tu não tinha? Não. Não apareceu o fragmento vermelho? Eu acredito que ele nem sabe que tinha essas caixas. Ou tu tava guardando as caixas? Não, tava ali só. Não tinha aberto mais. Tava guardando? Ou não tinha aberto mais aqui? Não, não tinha aberto mais mesmo. E aqui são os conjuntos. Tu coleciona, né? Tem que eu te passe. Eu vou deixando aí pra colecionar o guarda ali. Ah, que legal. Ele é um colecionador. Vamos passando aqui rápido. Mas a gente consegue ver claramente que todas que eu cliquei ele não possui. Só essa aqui que ele já possui. Só. Essa eu nem abri. Ganhei o código então? Não, tô coletando espaço. Mas como que esse aqui tu já possui se tu não coletou ainda? Esse aí foi o teu código, é verdade. Ah, viu? Abalando. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Tô esquecendo. É porque tinha dois. Aí ele foi lá e coletou. Caramba, rapaziada. Olha isso. Ah, tu é um colecionador muito antigo. Eu nunca vi esse conjunto. Ah, Gabriel. Tá me surpreendendo agora, cara. Vou ter que chorar, mano. Que momento emocionante. Eu não... Ah, essa calça é muito antiga também. Meus amigos, se tu tiver a calça masculina desse tigrado aqui, dessa da vaquinha... Caramba, tu tem muito pacote, cara. E se eu chegar aqui e abrir tudo? Tem caixas nos pacotes. O que que é isso? E aqui ele tem 300 tickets de diamantes. 400 fragmentos de cubo mágico. Ah, cara. 400 fragmentos de cubo. Por que que tu nunca trocou por cubo, cara? Porque não veio na esquina emocionante pra trocar. Aí eu deixo guardado ali, tô acumulando. Deve juntar mais cubo pra dizer na hora que eu trocar eu tenho... Então, pessoal, o Gabriel é a Betina. Ele tem 479 fragmentos de cubos acumulados na sua conta da Free Fire. Isso. Ah! 479 cubos. Ah, rapaziada. Vou fazer um negócio aqui. Se esse vídeo passar de 25 mil likes, eu trago o Gabriel aqui de novo com o irmão dele, né? Que a gente vai fazer um x1 entre irmãos. A série de estragando irmandade vai com força. E a gente vai ter que trocar todos esses itens aqui por coisas dentro do jogo, cara. 300 cubos aqui. Deixa eu colocar isso aqui. 25 mil em diamantes. Aqui tem, ó. Pra ser exato, 24 mil. 24 mil. 12 pedras. Tem as estrelas que trocavam pelo top criminal verde. 5 trocanique. Ai, que tudo! Trocanique, tô guardando aí. Cara, tu tem 300 tickets de diamante. É sério, é a primeira conta que eu entro que tem tudo isso. Tem mais de um milhão de ouro. Ah, não, cara. Lembra que eu te falei que eu vou deixar bater um milhão? Vai embora, vai, sério. Pode ir embora. Posso ir embora? Pode, pode. Pô, mano, vai embora. 150 tickets de incubadora. O que que é isso? Eu não vou deixar tu vir aqui pela primeira vez sem te dar um presente, né, cara? Já que eu não posso te dar calça angelical, porque a calça angelical, infelizmente, é pra galera, né? Esse último código, assim, é insano e tá... Não sei se tá vencido ou não. Eu vou colocar diamantes na tua conta. Tá sacanagem. Vou colocar pra nós pegar os eventos atuais que tem aqui. Porque tu não pode vir aqui em casa, senão tu vai falar mal pra rapaziada. Vai falar mal de mim. Não quero que tu fale mal de mim nas minhas costas. Não, vou botar uma quantidade razoável, porque tu já tem diamantes na conta. Fala assim, Gabriel, ó. 1, 2, 3. Que vai transformar aqui em muitos dimas. Vai. 1, 2, 3. Ou seja, o Gabriel tinha 1.110 diamantes na conta. A gente pode gastar a quantidade, né, que a gente colocou. Coletar o evento de recarga, né, Gabriel? A gente não pode deixar passar a skin do patopinho bem bonitinho, bem fofinho. Que falando nisso, a Garena vai me enviar uma caixa de presentes da vida real. Mais 12. Mais 12. Ah, esse Gabriel. Esse Gabriel. A gente tem 1.100 diamantes aqui. Chega mais pra perto, eu não morro. O que tu quer fazer com esses dimas? Eu vou deixar pra ti, eu acho, que essa é a missão. O que tu acha? O que que eu posso fazer? O que que tem que fazer com esse 1.100 diamantes na conta agora? Primeiro, fala pra galera que sonha em vir aqui no estúdio. A série não entra em gema na rua, vai voltar. Já que o Gabriel deixou fazer o que eu quero com esses diamantes, vamos gastar no evento mais vantajoso atualmente no jogo. O evento tá pra sair hoje, hoje é o último dia. Provavelmente quando o vídeo estiver no ar não vai ter mais o evento. Mas eu sempre falo pra vocês que o evento de códigos quentes é o evento mais da hora. Mais um conjunto pra tua coleção, hein? Só aí que eu não tinha. Conjunto saqueador. Não tinha, hein? Não tinha. Katana. Eu não vi as mochilas que ele tem e as katanas e as armas. Tem alguma arma que dá atributo? Alguma arma rara? Tem só a P40. De atributo? De atributo. Onda de calor. Quando dá onda de calor, o jogo fecha. Porque a Garena não quer que tu aproveite os minutos de desconto. 14 minutos e vamos lá. Cara, esse evento é muito bom porque ele ganha mais tickets, tá? Meu amigo, eu acho que tu vai... Ó, 10... Cara, que evento surreal. 39... Mais um gelo que tu não tinha. Ou tu já tinha esse? Esse eu acho que eu tinha. 39 de giros pra vir 10 tickets de diamante, cara. É o evento mais surreal de todo o jogo. É o melhor evento que a Garena já fez. Como o Gabriel é acumulador de tickets, acumulador de item raro, ele vai ficar feliz demais ganhando tudo isso aqui, hein? Ele vai ficar... Eu não sei, né? Tu tá feliz ou não, Gabriel? Eu tô ainda... Pode-se dizer o que é a palavra certa? Anestesiado? Anestesiado. Sem jeito? Sem jeito. Ah, de tudo um pouco. Mais feliz. Porque eu tenho certeza. Quantas pessoas que eu tava no meu lugar aqui. É, então. Dá um recado pra rapaziada que queria vir aqui no estúdio, que queria ganhar dimas. O que que tu tem pra dizer pra eles? Cara, é o seguinte. É... A vida, ela te dá muitas opções. Muitas... Muitas... Às vezes pensa, eu me perdi nas palavras. Quer fazer a palavra chique, se perde. Ah, gente. Ó, pegou a mochilinha. Ó, uma mochila que eu não tinha. Eu também não tenho essa. Esquece tudo. Eu vou pegar, mano. Ela não tá aqui nos prêmios. Não aparece, né? Não aparece na lista de prêmios. Eu não acredito. Vocês sabiam que tinha o porquinho Pig, a Peppa Pig aqui de presente, de mochila? Eu não sabia. Tô emocionado agora. Porque eu não tenho aquela mochila. Eu quero ter. Não, eu vou girar esse evento até pegar. Então fechou. Ó, já tá acabando os dimas. Porém, ele pegou mais um conjunto pra coleção. Conjunto de princesa. Ó, o último giro. Mais 10 tickets de dimas. Vamos ver quantos tickets de dimas o Gabriel ficou, porque eu tô muito... Tô com vontade de gastar esses tickets, tá? 380 tickets, cara. Meu Deus. É muita coisa. De 0 a 10. Deixa aqui nos comentários que nota vocês dão pra conta do Gabriel. Você é carinhoso, né? Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Por vir aqui no canal. Um forte abraço do Papo Clash. E falou! Bom, gente, um abraço.